Mais uma ação da Prefeitura em parceria. Nós aqui estamos entregando esse parquinho, assim como os da Orla, todo feito em madeira de reflorestamento. E esse aqui foi doado pela própria empresa que os fabrica. Então é mais uma área de lazer para nossas crianças e é sempre importante a gente ter esse tipo de equipamento. Melhor ainda quando a Prefeitura não gasta absolutamente nada. Então essas parcerias são sempre muito positivas para o município. A gente inaugurou semana passada o novo trecho do Vera Ruda. Todo ele bancado pela construtora R Pontes e ficou belíssimo. Já está bastante frequentado também com equipamentos como esse. E hoje aqui a gente entregando mais um parquinho sustentável quarto na cidade. Já temos possibilidade e proposta de levar esse parquinho para outras áreas da cidade. Sempre em parceria, porque a Prefeitura em nenhum desses parquinhos investiu um único centavo. Foi tudo através de parcerias, com hotéis, com restaurantes. E hoje aqui a própria empresa Amaru fazendo a doação desses equipamentos. O projeto adote um espaço público, né? Dando sempre a sua contribuição a essa cidade, os empresários apostando na gestão, apostando no nosso trabalho. Então isso é fruto de um trabalho junto com todo o empresariado de Maceió, que percebeu junto com a Prefeitura que a gente precisava de espaços de lazer para a criança, que a gente precisa ocupar os espaços públicos. Então, mais um projeto muito importante. A gente sempre levar esses equipamentos de qualidade, de alta durabilidade para toda a cidade de Maceió, para que as pessoas, as famílias, as crianças, elas ocupem os espaços públicos e a gente tenha uma cidade cada vez mais segura. E aí E aí